O que você quer de mim? Um abraço, um carinho, um amasso no cantinho Ou um beijo escondido Quer que eu seja o seu amigo Deixa claro pra mim Se é pra chegar chegando, devagar conquistando Se eu tô entendendo errado É bem melhor se for bem mais claro Eu tô aqui esperando um sinal Não vou fugir, mas não quero te fazer mal Pra funcionar e ser rostoso tem que estar bom pros dois O que você quer de mim? Um abraço, um carinho, um amasso no cantinho Ou um beijo escondido Quer que eu seja o seu amigo Deixa claro pra mim Se é pra chegar chegando, devagar conquistando Se eu tô entendendo errado É bem melhor se for bem mais claro Eu tô aqui esperando um sinal Não vou fugir, mas não quero te fazer mal Pra funcionar e ser rostoso tem que estar bom pros dois Cê tem que estar bom pros dois Cê tem querer pra gente fazer Cê tem que estar bom pros dois Cê tem que estar bom pros dois